E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dab Miniaturas. No vídeo de hoje vamos mostrar pra vocês a gente usando a cera automotiva de carnaúba da Lincoln. Vamos usar na nossa miniatura. Bora! E fique com o vídeo. E aí galera, no vídeo de hoje vamos mostrar essa cera top, cera automotiva carnaúba linha premium da Lincoln. 30% de carnaúba. Vamos usar ela na nossa miniatura Bora na escala 1.18 e eu vou mostrar aqui pra vocês, fechou? E aí galera, vamos abrir aqui a cera pra mostrar pra vocês como é que ela vem. Vou abrir aqui o potezinho. Olha aí ó, ela vem com uma estopa. Muito top. Vem com plástico pra separar. Produto muito top de qualidade hein galera. Agora a gente vai usar aqui na miniatura. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos usar aqui o produto, a cera automotiva carnaúba. Veio com essa estopa. Tô pensando em cortar um pedacinho dela. Pra usar na miniatura. Vamos cortar aqui. Aqui ó, cortei. Um pedacinho pequenininho. Estamos aqui com a cera. Agora vamos aplicar a cera em toda a miniatura. Em formato de círculo. Vamos aplicar aqui no capô. Aqui ó. Só dá uma leve esfregada aqui por cima da cera. E aplica na lataria da sua miniatura. E em círculo. Você vai aplicando em toda a lataria. Toda a lataria da miniatura. No teto aqui ó. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai aplicando em tudo. Uma leve camada. Pra dar o brilho. E deixar a sua miniatura. Brilhando hein. Mostrando aqui pra vocês. Vou dar um giro aqui. Vou passando em círculo. A estopinha deles. Produto muito bom. Muito fácil de aplicar. Na sua miniatura. Recomendo. Procure um fornecedor próximo de vocês. Eu vou deixar o Instagram deles. Da empresa aqui no. No vídeo. Vocês seguem eles lá. Aí ó. Estão passando em toda a miniatura. Pra mostrar pra vocês. Agora sim as nossas miniaturas. Vão ficar brilhando. E protegidas. Estou passando em toda a miniatura hein. Capô. Para-choque. Agora vamos passar. Do outro lado. Da miniatura. Essa cera. Ela é muito boa. Porque a sua miniatura. Vai ter uma durabilidade. E vai. E a pintura. Tudo dela. Vai durar mais tempo. Porque as pinturas das miniaturas. Conforme o tempo vai passando. Ela tem o costume de ressecar né. De sair. Estamos passando. Terminando aqui. De passar a cera na miniatura. Passamos uma leve camada. De cera de carnaúba. Lembrando galera. Que estamos aprendendo hein. Primeira vez que a gente faz isso. Nas miniaturas. Agora vamos retirar. A cera. Com paninho. Vamos segurar ela aqui. Pra ficar melhor. E agora vamos passando o pano. Pra retirar a cera. Vamos passar aqui. Vamos ver como é que ela vai ficar. Na lataria. Vocês vão acompanhar tudo aí de perto. Produto muito top. Muito fácil de retirar galera. Aí como vocês estão vendo aí. Vou abrir aqui o capô. Aí ó. Agora nossas miniaturas vão ficar brilhando. Como elas merecem né. Cuidado em primeiro lugar. Pra elas durar muito tempo. Aí ó. Aí vamos tirando. A cera com paninho. Igual como se fosse um carro de verdade pessoal. As miniaturas. Tem que tratar igual carro de verdade. Estamos retirando aqui. Retrovisor. Na lateral. Abre a portinha aqui. Eu vou dizer pra vocês hein galera. Já tá ficando no brilho hein. Aí ó. Tô retirando. A cera. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou tirar do teto também. Vou tirar do teto também. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui atrás. Muito fácil de retirar. Agora vamos tirar do outro lado. Ficou muito top hein pessoal. Lembrando que essa miniatura já tinha algumas perfeições na pintura. Muito top hein galera. A miniatura ficou só no brilho. O resultado da cera. Na miniatura. Como vocês podem perceber. Olha o brilho dela. Miniatura ficou muito linda. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. No brilho. Aí galera. Vamos falar agora um pouco dessa cera automotiva Carnaúba. 30% de Carnaúba. Olha aí como é que a miniatura ficou linda. Brilhando. E eu vou falar um pouco mais dessa cera. Ela é uma cera fácil de tirar. E fácil de colocar. Como vocês viram aí no vídeo. Ela não gruda. Não mancha. E tem um brilho muito bom. Como vocês podem ver aí. Ela tem repelência com a poeira. A poeira não gruda. E ela também tem uma hidro repelência. Que a água escorre. E ela tem uma proteção de mais tempo. Por até uns 15 ou 20 dias. De lavagem. Fechou? Então aí. Vou mostrar um pouco aí como é que ficou a miniatura pra vocês. Ela tá brilhando. E é isso aí galera. Adquira já a sua cera automotiva de Carnaúba. Da linha Premium da Lincoln. Fechou? Tamo junto. Agora fique com o vídeo. E é isso aí. 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 Tchau Tchau